Chega esse tempo, que agora Israel não tem ninguém, está ferida, machucada, aí vem Samuel, homem de oração, e começa a pregar um arrependimento para aquele povo, e começa a falar de um arrependimento, e a partir do momento que aquele povo se arrepende, Samuel agora começa a governar, e a Bíblia diz, que eles não foram mais oprimidos pelos filisteus, que em uma batalha eles chegaram diante de Samuel, e falaram para Samuel, Samuel, ora por nós, intercede por nós, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filhos, Senhor, tem alguém na tua casa que já vai começar a entender, que o que você fala, que o que você profetiza, é diante da vontade do Senhor, tem alguém próximo a você, que vai dizer, ô mãe, ora pela minha vida, abençoar, abaias, abençoar os meus negócios, tem alguém em tua volta, arabai, decanta, que vai dizer, eu sei que quando você ora, o Senhor atende, que quando você clama, o Senhor emanar, e decanta, abre os céus, tem alguém que está vendo, eba, e decanta, que foi ele que te colocou como coluna, como mulher de oração, Samuel, olha, Samuel, Samuel, começa a interceder agora para o povo, que já estava à beira de uma falência espiritual, olha só o que Deus faz, tem gente que Deus leva para uma congregação, que está praticamente falindo espiritualmente, há lugares, porque a própria Bíblia fala que Israel de tempo em tempo pecava, e estava praticamente morto espiritual, e Deus levantava alguém de oração, aí agora eu estou vendo Israel viver um tempo, que já estava longe da presença do Senhor, e Deus é necessário levantar alguém separado, desde o ventre, para resgatar Israel daquela frieza espiritual, e eu olho para pessoas, arabai, decanta, que não tem noção, da explosão de glória, qual o Senhor vai te levantar, para avivar a tua casa, para avivar, emai, decanta, os jovens, para avivar as mulheres, para avivar os obreiros, arabai, decanta, aonde você colocar a aia, a planda dos seus pés, eu vou fazer transbordada a minha presença, Eu vou fazer multiplicada a minha glória Através da sua vida Deus vai fazer mais Infinitamente mais O que acontece É que quando eu termino de ler o capítulo Está dizendo que A partir daquele tempo Os filisteus não tocaram mais os israelitas Porque a presença do Senhor Estava sobre a vida Daquele homem de oração Enquanto você for Essa mulher de oração Esse homem de oração A tua casa está guardada A tua família está guardada A tua oração às vezes parece simples Mas tem neutralizado as ações As vezes você fala Senhor eu não sei nem como orar direito Eu não sei nem como falar direito Alabai decanta Mas o Senhor está dizendo Eu tenho trabalhado Para aqueles que esperam em mim E quando você leva Diante da minha presença As suas causas Alabai decanta Eu estou movendo os céus e terra Ao teu favor Alabai decanta Porque o Senhor está dizendo Eu não sou comprado com ouro Eu não sou comprado com prata O Senhor está dizendo Olebiai decanta Não é a melhor roupa que me agrada Olebiai decanta Não é a melhor oratória que me agrada Mas ainda é um coração contrito Mas ainda é um coração contrito Aleluia Nós queremos uma oração Que vai chegar ao trono E o céu vai se abrir Aleluia Nós queremos uma adoração Que vai romper o espaço de naturalidade humana Que alguém vai perguntar O que foi que aconteceu Só porque um homem disse Para que o sol e a lua Fiquem parados Parou Aleluia Ah, mas você não conhece a autoridade Mas você não sabe a intimidade A rabai decoupa-se Como a vida de pé Como a vida de pé É muito lindo E um prazer Que a alegria Porque uma agrázinha Você não conhece a palavra Ah, mas você não conhece a rula Obrigado.